Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E agora mais um capítulo dessa situação do Pozo né mano E dessa vez o advogado dele soltou uma nota de esclarecimento falando que o Pozo irá se entregar Mas antes mano, eles vão entrar com recurso pra prisão preventiva né mano Eles pediram a prisão preventiva do Pozo pra essa prisão dele preventiva passar pra uma prisão domiciliar tá ligado Pra ele pagar essa prisão dentro de casa, será com tornozeleira eletrônica, com algum tipo Mas ele pagando essa prisão dentro de casa tá ligado E que a qualquer momento ele pode estar se entregando aí mano Deve se entregar a qualquer momento o MC Pose Ele teve a prisão decretada no Rio de Janeiro por ligação com o tráfico de drogas Você tem acompanhado né esse caso aqui no Fala Brasil Nossa equipe conversou com um advogado do MC que mesmo faragido continua fazendo publicações nas redes sociais MC Pose tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais As últimas atualizações são de fãs indignados dizendo que Pose não é bandido Em entrevista ao repórter Marcos Marinho, o advogado do funkeiro disse que o MC não está foragido Ele tomou ciência e está tomando ciência através da defesa técnica dos autos do processo E fazendo avaliação sobre o decreto prisional MC Pose foi denunciado depois de publicar vídeos em que aparece em show com pessoas fortemente armadas Criminosos dão tiros pro alto E o fato dele estar se apresentando não induz a participação dele ao fato de alguém estar fazendo algo Em que a legislação coíbe No começo da semana a polícia fez buscas pelo funkeiro mas ele não foi encontrado O advogado disse que MC Pose vai se entregar Imediatamente, é uma questão de logística, não tem uma previsão de data e de horário O que que é essa logística? A logística de entrar em contato com as autoridades que estão sendo feitas, o contato e ver o local pra apresentar E o problema é que a situação do posto só vem se agravando Inclusive a polícia soltou até alguns cartazes dele lá, mano, espalhados na região Se alguém tiver alguma informação sobre ele Uma parada mó foda, tá ligado? Eu vou estar deixando pra vocês um trechinho pra vocês verem como que foi a reportagem na Globo A polícia procura o MC Pose, que está sendo investigado por suspeita de ligação com o tráfico de drogas O MC se defendeu nas redes sociais? Converso mais uma vez com a Lívia Torres, ela também tem informações sobre esse caso Então, Lívia Oi Mariana, boa tarde mais uma vez Olha, o MC Pose é um artista conhecido aqui no Rio de Janeiro Ele tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais Muitas fotos ali em páginas na internet E ele fez uma publicação pra se defender dessas acusações da polícia, dessas investigações Nas redes sociais, ele disse Errei, paguei por isso, dei a volta por cima e hoje estou no topo Topo, uma das coisas que um favelado nunca pode chegar Porque se chegar, é bandido e isso e aquilo Em uma outra publicação, ele diz Deixa a favela vencer, brilhar e não tenta destruir isso Em depoimento à polícia, Pose confirmou que já fez parte do tráfico de drogas Entre os anos de 2015 e 2016 Ali na favela do Rola, comunidade do Rola, em Santa Cruz Na zona oeste do Rio de Janeiro Um local onde ele foi criado, um local onde ele nasceu E que ele exercia, nesse período, a função de vapor Que é transportar e também vender drogas Mas segundo esse depoimento à polícia O MC disse que abandonou o tráfico de drogas Quando a milícia invadiu e dominou aquela região O MC Pose é alvo de uma investigação da polícia civil E a polícia suspeita que ele faça parte De uma das maiores facções criminosas aqui do Rio de Janeiro Na segunda-feira, a polícia tentou prender o MC Pose Mas ele não foi encontrado Portanto, a justiça ainda considera que o MC esteja foragido E ele usou as redes para se defender E disse que não tem mais nenhuma ligação com o tráfico de drogas Mariana, alto com você Mas é isso, qualquer notícia eu vou trazer para vocês E o MC, mano, lá de Governador Valadares Eu até trouxe ele semana passada aqui no canal Que é o PH de GV GV é Governador Valadares Ele lançou uma música, o MC Bebezão MA Eu não sei o que é o significado do MA O nome da música é Visão de Cria Confere aí, rapaziada Quem puder passar a live, fortalecer Gostou da música, passem live, fortalece também, demorou? MC PH de GV e MC Bebezão MA Ou MA ou MA, não sei Então é isso aí, demorou? O link vai estar aqui na descrição É nóis, valeu Se inscreva aí no canal Porque é notícia, eu trago para vocês